Oi, gente! Quero ver quem tá aí, todo mundo dando um alô. Começamos! Todo mundo nos comentários pra eu poder interagir com vocês. Eu tava lendo ali, eu vi que vocês estão ansiosos e... Que horas que vai chegar? Que horas vai chegar? Chegou esse momento! Depois de tanto tempo de espera, chegou. Tá bom? Preparados aí? Então eu vou começar. O festival é um evento que sempre acontece aqui no Belas e eu vou acompanhar vocês em formato de live durante todo o festival, nesse evento lindo, nessa jornada linda. A gente tá na 16ª edição do festival. Tem noção? Na 16ª edição. E é uma tradição o festival aqui do Belas. Só que devido aos desafios, a esses novos tempos, a gente teve que inovar. Então todos os espetáculos serão transmitidos em formatos de live aqui no YouTube. Todo sábado a gente vai ter um espetáculo. E hoje a gente estreia o espetáculo O Som do Meu Quintal. Ele é um espetáculo cheio de simplicidade, leveza, traz memória, aconchego e eu tenho certeza que você vai se emocionar aí na sua casa. A gente tem de Tom Jubim a Lana Vitória acontecendo nesse espetáculo. E a nossa primeira música, a nossa estreia, a gente abre o som do quintal com o Jonathan Marques cantando duas canções. Uma canção que é de sua autoria também. A primeira canção que ele vai cantar é Ser Valente, de Marcos Almeida. E a segunda canção que é de sua autoria é Cuidar de Alguém. Então fica ligado aí que com vocês, Jonathan Marques, pra você se emocionar. Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno. Que segurar no que eu fiz Me revirei no passado Não sei calar Deixa eu te ouvir agora Tenho você Mas o meu medo estraga Desaprendi a encarar A solitude da alma No abandono, no pavor A insustentável fraqueza Não sei ficar Ficar sozinha agora Eu tenho você Mas o meu medo estraga O medo estraga O medo estraga O medo e mais nada Não será Não será E o medo se vai E o medo se vai Quando Ouça a voz do alto A me dizer Ser valente Ser valente Eu posso ouvir o som Ouça a voz do alto A me dizer Ser valente Eu posso ouvir o som Ouça a voz do alto A me dizer Ser valente Eu posso ouvir o som Ouça a voz do alto A me dizer Ser valente Ser valente Ser valente Ser valente Eu que imaginei Um dia ser doutor Olha minha vida Hoje tudo mudou Mas mesmo hoje eu sei Que eu posso cuidar de alguém Você também Veja os 24 anos que passou Amigos já estão E foram tudo mudou Mas quem mais eu precisava Sempre esteve aqui Eu sei Eu sei Que como o sol brilhou E como a lua iluminou O céu O céu O céu Eu sei Que as estrelas cantam E você vem me buscar Eu quero ir Eu quero ir Foi Eu que imaginei Um dia ser doutor Olha minha vida Hoje tudo mudou Mas quem mais eu precisava Sempre esteve aqui E eu sei E eu sei E eu sei E como o sol brilhou E como a lua iluminou E o céu E o céu Eu sei Que as estrelas cantam E você vem me buscar Eu quero ir E eu sei E como o sol brilhou E como a lua iluminou E o céu E o céu Eu sei Que as estrelas cantam E você vem me buscar Eu quero ir Eu quero ir Obrigada Jonathan Pela sua participação A nossa próxima música É O Pato De João Gilberto Eu vou ler pra vocês Os alunos que estão Interpretando essa música Tá bom? Interpretada por Rafael Romanenko No vocal José de Almeida No violão Ricardo Bresciani No piano E o professor Marcos Gondim Confere O Pato O Pato Vinha cantando alegremente Quém, quém Quando o marreco Sorribente Pediu Para também Entrar no samba No samba No samba O ganso Gostou da dupla E fez também Quém, quém Olhou pro Cisse E disse assim Vem, vem Que o quarteto Ficará bem Muito bom Muito bem Na beira Da Lagoa Foram Estrela Para começar Digo Novo Bar A voz do Pato Era mesmo Desacato Jogo de cena Para o ganso Era mato Mas eu gostei Do final Quando caiu Na água Ensaiando O vocal Quém, quém Quém, quém Quém Quém, quém Quém, quém Quém Quém, quém Quém, quém Quém O Pato Vinha cantando Alegremente Quém, quém Quando o marreco Sorribente Pediu Para também Entrar no samba No samba No samba O ganso Gostou da dupla E fez também Quém, quém Olhou pro cisne E disse assim Vem, vem Que o quarteto Ficará bem Muito bom Muito bem Na beira Quém, quém Quém, quém Quém, quém Quém Quém, quém Quém O Pai Parabéns equipe Pela apresentação A nossa próxima música É de Alcir Pires Vermelho E David Nasser Eles são os compositores De Canta Brasil Interpretada hoje Por Barbara Haley Edileia Haley No vocal O professor Marcos Gondim No violão E Matheus Gameiro Na percussão As selvas Te deram Nas noites Teus íntimos Bárbaros E os negros Trouxeram De longe Reservas De pronto Os brancos Falaram De amor Em suas Canções E dessa Mistura De vozes Nasceu O teu Canto Brasil Minha voz Internecida Te adorou Os teus brasões Na expressão Mais comovida Das mais adentes Canções Também Na beleza Deste céu Onde o azul É mais azul Na aquarela Do Brasil Eu cantei De norte A sul Mas agora O teu cantar Meu Brasil Quero escutar Nas preces Da sertaneja Nas ondas Do rio Do mar Do mar Esse rio Turbilhão Entre selvas De rojão Continente A caminhar No céu No mar Na terra Cantar Cantar Brasil Brasil Tão bem na beleza deste céu Onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quer escutar nas preces da sertaneja Nas ondas do rio mar Esse rio turbilhão entre selvas de rojão Continente a caminhar No céu, no mar, na terra Cantar Brasil 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 Parabéns meninas, que apresentação linda! A nossa próxima música é Te Devoro De Djavan Interpretado por Maybel Fachini no vocal Manoel Antum no piano Vanusa, carta passo no saxofone E os professores Gabriel Barros no baixo E Vitor Buzarello na bateria Teus sinais me confundem da cabeça Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano A Leona do DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada, fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar da solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano A Leona do DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada, fez a minha vida Me te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar da solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver pra esperar E esperar devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar E esperar devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar E esperar devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar Eu quero mesmo é viver pra esperar E esperar devorar você Os titãs marcaram o cotidiano de muitos brasileiros E hoje nós vamos colorir o nosso quintal com flores Ao som de Ricardo Vieleschi no piano Luciana dos Santos no violão Thais Prochnol no baixo E o professor Claudinez Hilbert na percussão Então vamos ver Poder até ficar cansado de ver os meus olhos me esfriarem Jurei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro Os pães e os russos sobrados e o resto do meu corpo inteiro Há flores, cobrindo o telhado, embaixo do meu travesse Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo Não vai curar essas lástimas, o soro do rosto de lágrimas As flores fecham de morte, não vai fechar esses mortos Flores, 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 flores de paz chegou no morre Poder até ficar cansado de ver os meus olhos me esfriarem Jurei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro Os pães e os russos cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores, cobrindo o telhado, embaixo do meu travesse Há flores por ter despedaçado as flores Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo Não vai curar essas lástimas, o soro do rosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte, a dor vai fechar esses mortos Flores, flores, flores em plástico não morrem A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes Flores, flores, flores de plástico não morrem A nossa próxima produção é resultado do trabalho dos nossos professores em sala de aula Como uma estratégia pedagógica para promover essa prática cênica dos alunos nos palcos Muitos dos nossos alunos estão pisando nos palcos pela primeira vez nas gravações Então hoje você confere a música Pra Me Refazer de Sandy e Ana Vitória Com as vocais Daiane da Rosa e Juliana Fagundes A professora Maribel Puentes no piano O professor João Nascimento no violino e Matheus Gabeiro na bateria Sabe amor, eu fui sem canto pra tua direção Tava sem voz, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu ou se escondeu do nosso bem Sabe bem, falar pra amor de agora que acabou Que foi o tempo em que a lua virou Me dói de um tanto sem tamanho O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas a tua mão eu não larguei até voltar A direção da tua calma Me diz Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz O que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora Eu já não tenho hora pra me refazer Sabe amor, eu fui sem canto pra tua direção Talvez sem voz, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas a tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz O que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora Eu já não tenho hora pra me refazer Então volta Me retoma Desafoga Vem real em mim Me estremece Me percebe Eu vou ser breve Pra gente Pra gente não esfriar Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz Então me diz O que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora Vê se não perde a hora Pra me refazer A próxima música será interpretada por Ellen Fonseca e Ivandro Klein nos vocais Edinalva Oliveira no ukulele Mirna Rosa e Júlio Reitz nos violões E o professor Claudinei e Hilbert na percussão Com vocês O sol O sol O sol vê se não esquece A minha melanina O sol 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 E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 quem foi O sol, vê se não me esquece, que me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se eu cresci, a minha velarina Só você vem pra sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo E assim seja bem, o seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 quem foi O sol vem, aquece a minha alma Me mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo O sol vem, aquece a minha alma Me mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Pela Luz dos Olhos Teus Uma composição de Vinícius de Moraes e Tom Jubi Será interpretada agora por Gabriel Hennert e Isabela Cardoso nos pianos Jefferson Victoriano e Milena Stankevich no vocal Ryan Barbosa ou Rai Não sei o seu nome Rian, Rian Barbosa e o professor João Nascimento nos violinos E os professores Vitor Buzarello no baixo E Gabriel Barros na bateria E Gabriel Barros na bateria Brancheconte no Mystery Quando a luz desolva os neus, a luz desolva os neus, Deus desolva os neus, Deus desolva os neus encontrar Ai que bom que te amo, meu Deus, que venha aqui, me dá o encontro desse olhar Passe a luz dos olhos, Deus desiste aos olhos, não só pra me provocar Meu amor, jurou por Deus, me sinto incendiar Meu amor, jurou por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar Que era a luz dos olhos meus, não a luz dos olhos teus sem mais lararará Que era a luz dos olhos teus, eu acho o meu amor que só se pode achar Que a luz dos olhos meus precisa se casar Meu amor, jurou por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar Que era a luz dos olhos meus, não a luz dos olhos teus sem mais lararará Que era a luz dos olhos teus, eu acho o meu amor que só se pode achar Que era a luz dos olhos meus, precisa se casar 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 De Benedito Seviero E evidências de Chitãozinho e Chororó Serão apresentadas a seguir por Carla Serafim no saxofone Matheus Daniel no acordeon André Sota no violão e voz Guilherme Sota na bateria E o professor Gabriel Barros no baixo Graça Eu acho que vamos Build this Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Uma flor da noite, em uma boate aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite, na boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite, na boate azul A flor da noite, na boate azul Se inscreva no canal 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 E aí E aí Hoje E aí E aí E aí E aí Dia E aí 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 Parabéns E aí 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 E aí